Renato Portaluppi chega nesta segunda-feira em Porto Alegre para dar o seu primeiro treinamento no CT Presidente Luiz Carvalho. E ele já tem conversa marcada com aquele que deve assumir a titularidade já diante do Vasco da Gama. Nós vamos falar sobre as movimentações no tricolor nas últimas horas e aquilo que está por vir em uma segunda que promete ser bem agitada para os gremistas. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as informações das últimas horas, aquilo que rolou e vai vir pela frente. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse é o Diário do Grêmio KTO e a gente começa falando sobre o Cruzeiro. Por quê? Porque a Série B do Campeonato Brasileiro teve um jogo no domingo e foi o jogo do líder, o Cruzeiro. E o Cruzeiro tropeçou para o Criciúma jogando em casa. Aquilo que poucos acreditavam aconteceu. O Cruzeiro conseguiu o empate já no final da partida, tropeçou e completa, digamos assim, essa rodada maravilhosa que foi para o Grêmio. O Tricolor venceu, o Vasco tropeçou, o Londrina tropeçou. Só do G4 ali, quem venceu além do Grêmio foi o Bahia, né? Então assim, todo mundo deu uma tropeçadinha. Convenhamos que o Cruzeiro, pela vantagem que tem, tanto faz se tropeça, se não tropeça. Eu acho que a maioria dos gremistas não pensam mais no título da Série B. Mas de qualquer maneira fica aqui a informação. O Cruzeiro tropeçou para o Tigre, para o Criciúma. Criciúma que tem aprontado aí, hein? Mas falando sobre o Grêmio, o final de semana foi de folga. O Tricolor volta aos trabalhos nesta segunda-feira, né? Foi um final de semana bastante movimentado no campo das especulações. Por exemplo, vou trazer aqui duas informações, duas especulações que surgiram no final de semana, tá? A primeira delas é a informação do meu querido amigo Sérgio Boasta. Sigam o canal do Serginho aqui no YouTube. O Serginho tem a informação de que o Marcelo Grói é o primeiro cara que deve desembarcar em Porto Alegre para o próximo ano. Muitos me perguntaram sobre isso. Eu não tenho esta informação, mas a informação do Serginho, que é um monstro, é um repórter histórico no Rio Grande do Sul, fica aqui registrado o que disse o Boas. Uma outra informação veio do Vaguinha, que é padrinho deste canal ao lado do CCD. O Vaguinha colocou no seu canal do YouTube que o Pedro Raul, centroavante que está no Goiás na temporada de 2022 e fazendo muitos gols, poderá aparecer no Grêmio. A informação do Vaguinha é que o Renato, em caso de continuidade, tem no Pedro Raul o 9 para o próximo ano. E o motivo disso é que os dois possuem o mesmo empresário, que facilitaria, ou pelo menos na teoria facilitaria, uma possível negociação do Grêmio. Só que esse seria um negócio bem caro. Então assim, não é o Renato ficou, vai chegar o Pedro Raul. Não é. É só aquele interesse que o Renato já teria pensando em um futuro em formação do Wagner Martins. Bom, o final de semana foi de folga, mas a segunda-feira ela promete ser muito movimentada. E aliás, eu já dou spoiler aqui, tá? A gente vai receber o Renato no aeroporto, a gente vai acompanhar o deslocamento lá para o CT, vamos ver o primeiro treinamento, vamos participar da entrevista coletiva. Então, te inscreve no canal e ativa as notificações que eu vou trazer todos esses bastidores, prometo para vocês. Agora, nesta segunda-feira, Renato Portalupe desembarca em Porto Alegre. Ele vai desembarcar às 2h05 no Aeroporto Internacional Salgado Filho. De lá, ele vai direto para o CT Presidente Luiz Carvalho, para se apresentar para os jogadores, conversar com eles e aí sim ir para o campo, já dar o primeiro treinamento. O Renato, ele vai possivelmente sair pelo portão do lado do aeroporto, mas não há esta confirmação ainda, tá? Isso é muito extra-oficial. A segurança já está armada, ele não deve passar pelo meio do saguão do aeroporto, mas esses detalhes vão ser divulgados nas primeiras horas da manhã. Daqui a pouco você está vendo esse conteúdo e já foi, tá? Mas fica aqui a mensagem. O Renato sai do aeroporto e já vai direto para o CT do Grêmio para fazer os primeiros movimentos como treinador. Depois dará a sua primeira entrevista coletiva e aí, cara, é foco total no Vasco da Gama, que é o adversário da sexta-feira. Renato, que já tem praticamente uma conversa agendada com um dos jogadores de maneira bem específica, tá? Nos bastidores, muitos apontam que Tassiano deverá voltar ao time titular. Tassiano entrou contra o Vila Nova, fez o gol da vitória gremista sobre o Vila Nova, fez o segundo gol do Grêmio, mas foi o gol da tranquilidade. E ele, Tassiano, ele nutre uma possibilidade forte de titularidade. Ele foi homem de confiança do técnico Renato. Ele é um jogador que, para muitos dirigentes, tem a cara da Série B do Campeonato Brasileiro e pode dar ao Grêmio aquilo que o Grêmio não tem até aqui, que é uma alta taxa de competitividade no meio campo. Tassiano está muito bem cotado. O Tassiano falou, e olha só o que disse, tá? Antes da minha saída, a gente conversou bastante. Ele está falando do Renato. Ele sempre me deu muitos toques, gosta muito de mim, sabe que sou um cara dedicado, que treina, mas vai ser uma conversa nossa. Fala sobre a reunião. A gente vai ver o que ele está precisando e como posso ajudar da melhor forma, para que não possa também me saturar um pouco. Faz parte, estou aqui para ajudar o Grêmio a chegar no nosso objetivo. Tassiano tem uma preocupação, tá? O Renato usou ele na última passagem dos dois em Porto Alegre de todas as formas possíveis. Volante, lateral, ala, meia pela direita, falso 9. Ele não quer isso. Ele deixou isso muito claro para o Roger Machado. Até deixou ali na sua entrevista de volta transparecer que a forma como o Renato lhe utilizava acabou fazendo com que o torcedor não gostasse dele. Então ele vai deixar isso claro para o Renato nessa conversa. Pelo menos pretende. E aí caberá ao Porta Lupe utilizar o Tassiano da melhor forma possível e da forma como o Tassiano também deseja e se sente confortável. Mas já tem essa conversa e Tassiano deve ser a novidade gremista para encarar o Vasco da Gama no próximo domingo. O jogo é domingo, 4 da tarde, na Arena Promessa de Casa Cheia. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau.